Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar pra vocês sete motivos pra vocês abrirem um site online. Eu quero já dizer aqui no início do vídeo que eu tenho um site pra você, caso você não conheça nenhuma plataforma aí online ainda, eu recomendo pra vocês a Nuvem Shop, galera. Se vocês não conhecem, é uma plataforma maravilhosa que está aí disponível pra gente na internet, né, amores? Você consegue usar a Nuvem Shop gratuitamente. Mas, assim, se você, assim como eu, não quer que seus clientes tenham fretes muito caros, entendeu? Você tem, assim, a facilidade de mexer no site e tudo mais. Eu tenho um link aqui pra vocês na descrição do vídeo que você garante aí 25% off na sua primeira mensalidade. É assim, amores, um descontão que vocês não têm nem ideia. O valor cai, assim, demais, entendeu? Então, se caso você queira aí estar criando o seu site, estar abrindo a sua loja online, eu tenho aqui na descrição do vídeo o meu link, tá, amores? Com esse link você consegue, tanto gratuitamente, e caso você queira aprimorar o seu site, você consegue aí estar pagando os planos também, tá, amores? Obviamente com o cuponzinho meu, né? Bom, amores, então vamos lá pras dicas, né? Amores, a primeira dica que eu dou é o alcance global. Como sempre, amores, eu vou falando uma palavra, assim, difícil, mas depois eu vou simplificando, vou explicando melhor a frase em si. Um site permite que você atinja clientes de todo o Brasil, de vários países, né? Porque na Nuve Shop você também consegue estar fazendo pedido internacional, tá, amores? Não sei se vocês sabem, mas você consegue também. No meu caso, amores, eu utilizo, por enquanto, assim, só no Brasil mesmo, sabe? Mas, tipo assim, gente, é o Brasil inteiro mesmo, entendeu? Se eu não tivesse feito isso, as minhas vendas, assim, estariam baixíssimas, porque se depender só aqui da minha cidade, da minha região, né, eu não teria nada, gente, porque praticamente eu não vendo. Gente, juro pra você aí, se não fosse os meus sites que eu tenho do Bárbara e o Biju da Barbie, tá aqui na descrição, caso vocês querem dar uma olhadinha, inclusive, ambos são feitos lá na Nuve Shop, podem tá dando uma olhadinha, tá, amores? Vocês são lindos, são muito fofos, são feitos com muito carinho, eu fiz do zero. Inclusive, aqui no canal tem vídeo ensinando vocês a fazerem os seus sites lá na Nuve Shop, tá? Tanto pelo computador, tanto pelo celular, você consegue estar vendo aí, tá bom? Então, assim, amores, quando a gente cria um site, a gente expande as nossas vendas, entendeu? Pro Brasil inteiro, às vezes, uma pessoa gostou muito do seu site, só que aí, vamos supor que a pessoa é lá do Ceará e você é do estado de São Paulo. Como? Não tem como, né, amores? Aí é por isso que você precisa ter o seu site, né, gente? Então, isso é bem importante, já criem o seu site, tá? Porque essa primeira dica já te motiva muito a abrir, né, o seu site online. Vamos, então, pra segunda. Amores, a segunda dica é funciona 24 por 7. O que significa isso? O seu site, quando você tem ele, ele funciona 24 horas por dia e 7 dias da semana, ou seja, todos os dias e todos os horários, né, amores? Você não precisa acordar cedo e ficar... Vamos supor que você pega das 9 às 6, né, gente? Que é igual lojas físicas, assim. Não, entendeu? Você tá lá deitado na sua cama, sentado no seu sofá, assistindo o seu filme, assistindo a sua série, e as pessoas tão lá, ó, 24 horas por dia, 7 dias da semana, olhando o seu site, porque você não tem dias pra deixar ele aberto, você deixa ele aberto pra sempre, entendeu? O meu tá lá, você pode entrar 3, 4, 5 horas da manhã, meio dia, 1 hora, 2 horas, qualquer horário do dia, meu site vai estar lá disponível pra vocês. Porque o site, gente, é pra isso, entendeu? É um catálogo online, entendeu? Que não tem horário. Então, tipo assim, isso já é um benefício maravilhoso, né, amores? Mas, convenhamos, né? Vamos para a terceira dica. É... Tô lendo aqui, gente, porque se não esqueço, tá? Baixe o custo operacional. Manter uma loja online geralmente não tem custo alto, amores. Porque é assim, gente, quando a gente coloca na mesa loja online e loja física, com certeza loja física dá muitos mais gastos, entendeu? É bem complicado, né, gente? Eu mesmo, tipo assim, eu tenho as minhas lojas e eu... Gente, juro pra vocês, eu não penso em ter uma loja física. Juro, juro, juro mesmo. Tipo assim, eu penso em ter uma loja física de coisas, assim, que não seja pra vender. Como que eu posso dizer? Tipo assim, eu e a gente tava conversando, ah, um dia a gente tem um pet shop, algo assim, entendeu? Aí eu até penso em ter uma loja física. Mas, tipo assim, gente, pra vender os meus produtos, ainda mais que os meus produtos são baratinhos, não compensaria, assim, gente, de jeito nenhum, entendeu? A não ser que o lugar fosse próprio meu, entendeu? Aí sim, mas, pô, tirando isso, gente, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar energia, gente, você tem que pagar um monte de coisa, entendeu? É complicado, assim, isso... Esse negócio é uma coisa que não passa na minha cabeça, gente, juro pra vocês. Por quê? Porque eu já tenho os meus sites online, o que me facilita demais, entendeu? Eu, gente, o único gasto que eu tenho no meu site online é com os planos que eu pago todo mês, entendeu? O meu plano aí de R$59,00 por mês, porém, você vai ter um desconto, né, pro seu plano de 25% off, então o seu cai bem mais, né, do que o meu. Eu pago aí, gente, essa mensalidade por mês. Por quê? Porque é uma coisa que é... Não, gente, na verdade, é o único gasto que eu tenho na minha loja, assim, sem ser com os... com os materiais da loja, né, gente, óbvio. Mas é assim, gente, é outra coisa, entendeu? Eu pago isso, mas eu consigo ter fretes mais barais pros meus clientes, consigo decorar melhor o meu site, fazendo com que o site tenha uma perspectiva, ele chame mais a atenção dos clientes, entendeu? Então, tipo assim, os planos do Anome Shopping são coisas, assim, surreal de bom, porque tudo tem um benefício, sabe? Obviamente que tem como você usar ali gratuito, com certeza você também consegue, tá, decorar, você consegue fazer tudo. Porém, quando a gente paga o essencial, a gente tem muito mais opções, tá, gente? Inclusive, quem sabe quando, assim, meu site crescer bastante, a minha loja, né, amor? Eu queria pagar o último plano deles, que é aquele bem top, aquele caro mesmo, sabe? Mas, tipo assim, sem tudo, sabe? Tudo, tudo que se imaginar. Só que ainda não tá no meu alcance, né, amor? Eu ainda sou pobre pra isso. Não tenho 200 reais pra pagar todo mês. Não tenho, mas eu tenho 59 reais. Isso aí eu tenho, ó. Enfim, amores, eu não sei se é 200 reais. Eu acho que pode ser que até seja mais. Não sei, gente. Enfim. É, vamos lá continuar, né? Vamos para... Amores, vamos lá para a quarta dica. Variedade de produtos. Você pode facilmente listar e atualizar seus produtos online. Vamos supor que você tenha uma loja física. Você vai ter que ficar contando estoque por estoque. Você vai ver o que sobrou, vai ver o que já foi vendido. Você vai ter um trabalhão, entendeu? Que é uma coisa, assim, de outro mundo. Que não tá no meu alcance. Eu não sou feita pra isso. Porque aqui a gente gosta de praticidade. E quando a gente tem um site online... Gente, a internet hoje é algo surreal. De bom, entendeu? Você consegue monitorar seu estoque totalmente lá. Vamos supor que você tem 10 estoques. E conforme os pedidos vão saindo, vai diminuindo. E você ainda assim, não precisa ficar tirando. Ai, meu Deus. Ai, acabou aqui, acabou ali. Vou tirar. Não, ele vai automaticamente sozinho tirando, entendeu? Tipo assim, uma coisa, gente. Ai, meu Deus. Você colocou uma vez e acabou, entendeu? Gente, isso pra mim é uma das melhores coisas. Ainda mais quando a gente vai adicionar no estoque. Você consegue ir adicionando tudo automaticamente, gente. Ai, meu Deus. Meu céu, isso é tão bom que vocês não têm nem ideia, gente. Juro. A internet hoje em dia facilitou a vida da gente. De um jeito que eu não sei explicar. Juro pra vocês. É uma dica boa, né? Tô dando a dica rápida. Porque eu acho que o vídeo vai ficar longo. Eu fico falando, gente. Acaba esquecendo que eu tô filmando. Eu falo com a câmera como se eu realmente estivesse aqui com vocês. Eu tô, obviamente. Só que, tipo assim, tá eu e a câmera só aqui. E o tripé. Parece que vocês estão aqui comigo. Juro pra vocês. Vamos, então, pra quinta dica. Conveniência para os clientes. Um site oferece uma experiência de compra mais prática. Que é aquilo que a gente conversou. Dos sete dias da semana. 24 horas por dia. Porque a pessoa consegue. Tá fazendo isso no horário que ela quiser, entendeu? Às vezes, tem gente que trabalha até as seis da tarde. Seis da tarde, geralmente é o horário que a maioria das lojas físicas já fechou. E acaba que as pessoas que chegam seis horas, sete horas em casa, depois do trabalho. Não conseguem estar indo em uma loja. Às vezes tem que ir no horário de almoço. Acaba ficando corrida. A pessoa, às vezes, não consegue almoçar e tal. Isso, ai, gente, que cansativo, sabe? Agora, pensa só. A pessoa tá deitada na cama dela, entendeu? Pega o celularzinho dela e, ó, olhando o seu site. Sem sair de casa, entendeu? Deitada na cama dela. Gente, só essa dica aqui já incentiva você a criar o seu site. Gente, ó, não, óbvio isso, gente. É uma coisa tão óbvia que às vezes, tipo, eu penso, né? Como que as pessoas não conhecem isso ainda, sabe? Tipo, tem gente que realmente tem mente muito fechada. E isso que eu tô falando pra vocês são coisas que é, assim, pra ajudar realmente vocês, entendeu? E, tipo assim, coisa que você pode crescer, sabe? Faz entrar na sua cabeça que isso aqui é coisa pra você crescer, entendeu? Pra você empreender, tá, mores? Se vocês entendem um ponto que eu tô querendo dizer, a pessoa consegue comprar na sua loja deitada, entendeu? Na casa dela. Ela não precisa sair, ela não precisa gastar combustível. Ou às vezes ir a um lugar longe, ter que ir a pé, não sei o quê. Não, gente. Isso não dá certo hoje em dia. Mas hoje em dia tem que ter o quê? Um site online. Entendeu? Vamos para a sexta dica. Feedback dos clientes. Gente, hoje em dia, essa próxima dica aqui, que é o feedback dos clientes, é, assim, surreal. Por quê? Hoje em dia a gente vê que tem muitas plataformas, assim, gigantes na internet. Vocês sabem muito bem quais são. E, mores, vocês podem ver, quando a gente entra em uma dessas lojas, assim, a gente vai no quê? A primeira coisa que a gente vai, quando a gente tá querendo comprar muito um produto, é o quê? Nos feedbacks, mores. Nos comentários, nas fotos. A experiência de outras pessoas. E, assim, conforme a gente vai ler, conforme a gente vai ver ali, aquilo, vai decidir se a gente vai comprar ou não. Entendeu? Então, o site, a internet hoje em dia proporciona essa coisa, assim, que é maravilhosa. A gente consegue ver opiniões de diversas pessoas de vários lugares, de vários países, de várias cidades, de vários estados. Enfim, de tudo, entendeu? Então, cada um tem uma experiência, cada um tem uma opinião. Isso é legal, isso é importante, porque eu, como consumidora, quero saber, entendeu? Quero ver se vale a pena ou não eu comprar aquele produto. E isso é uma coisa, assim, maravilhosa, né, gente? Que a gente tem aí disponível na internet. Se a gente vai numa loja física, o que a gente vai encontrar lá? Um vendedor. Só que o vendedor, gente, tá ali pra ganhar, entendeu? Ele tá trabalhando, ele tá fazendo o trabalho dele. Então, se você perguntar pra ele, vamos supor que você vai numa loja de produtos de beleza, né? Ai, o que você acha desse creme, não sei o quê. Ele vai falar que é maravilhoso, que o seu cabelo é muito bom. Capaz ainda que ele te ofereça um mais caro. Eu falo isso, gente, por experiência própria. Porque toda vez que eu vou em lojas assim, eu sempre pergunto de um produto. O vendedor vai me indicar um produto mais caro. Tem um, nossa, que tá totalmente fora do meu orçamento, entendeu? Então, tipo assim, esse negócio de loja física é bem complicado, Mones. Porque, infelizmente ou felizmente, a pessoa tá lá trabalhando, entendeu? Às vezes eles até ganham uma comissão por isso. Só que, querendo ou não, gente, isso não é bom pra gente que é consumidor, entendeu? Porque a gente quer saber a opinião real, entendeu? A gente quer saber realmente se aquilo vale a pena. Não só porque a pessoa tá ganhando por isso, sabe? Então tem tudo isso, sabe? Você tem que pôr assim na mesa, entendeu? E vamos então para a última dica. Mores, quando a gente tem o nosso site próprio, olha só essa dica. Primeiro eu vou falar o título da dica. Concorrência com grandes marketplaces. Por que, amores? Quando a gente tem o nosso próprio site, a gente foge das taxas, das comissões, entendeu? Por que, amores? Vou explicar pra vocês. Quando a gente faz parte de um marketplace, a gente precisa pagar taxa, a gente precisa pagar comissão. Que assim, Mores, não é nada barato, entendeu? Acaba que o seu produto, você tá vendendo, tipo assim, por 20 reais, você vai estar ganhando tipo 8. 10 reais e olha lá, ainda pode ser que é até menos. Ou um pouquinho mais, assim, né, gente? Não vamos exagerar também. Mas tipo assim, amores, é complicado. Agora, quando a gente tem o nosso site, entendeu? Que quem envia, quem gera a etiqueta é você. Você tá livre de taxas, você tá livre de comissão. Isso sim, gente, é uma coisa maravilhosa, entendeu? Então isso acaba sendo também uma concorrência. E a gente não vai ter taxa. Ai, gente, tem tanta coisa boa de ter um site online, de você abrir, assim, a sua loja online. Que se eu ficar aqui conversando com vocês, eu fico a noite inteira. No momento, eu tô gravando esse vídeo 11 horas da noite, tarde. Porque hoje o meu dia foi bem corrido. Foi o único horário que sobrou pra mim estar gravando. Mas tudo bem, gente. Por assim que eu tô aqui falando com vocês, entendeu? Enfim, amores. Então, tipo assim, que foi o que eu falei. Se eu for ficar aqui, eu vou ficar aqui a noite inteira. Inclusive, ó, eu tô até sem voz. Bom, gente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas, entendeu? Eu espero muito que vocês sigam também, né? Não só assistem esse vídeo, mas como vocês façam o que eu tô dizendo, gente. Porque é assim, amores. Quando eu falo a conversa aqui com vocês, eu quero que vocês façam. Eu quero que vocês ajam, entendeu? Eu não quero que só seja mais um vídeo pra você assistir enquanto você come ou descarta, entendeu? Não, faz acontecer, entendeu? Não fica só olhando internet. Não fica só olhando TikTok, Instagram, seu Queryl, essas coisas. Não, minha filha. Vai empreender. Vai ganhar o dinheiro, entendeu? Vamos levantar dessa cama, mulher. Pelo amor de Deus. Não fica deitada aí, não. Se você ficar deitada mexendo no celular, não vai te levar em lugar nenhum. Você só mexe no celular se for pra você estar montando o seu site. Editando vídeos aí pra você postar, pra você estar ganhando dinheiro, entendeu? Faz o dinheiro gerar pra você, não você gerar pro dinheiro, pelo amor de Deus. Enfim, amores. É isso, então, galera. Me despeço de vocês aqui, tá? Não esquece de deixar seu like. Não esquece de utilizar o meu link que tá aqui na descrição pra você ganhar 25% off na Novenshop. Tá bom? Então é isso, amores. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!